Música Eu não tenho nojinho de comida, eu como qualquer coisa, eu não tenho frescura pra comer Exceto sushi, eu não consigo comer sushi Não é como se eu não gostasse de sushi, é que eu literalmente não consigo comer com aqueles pauzinhos Eu acho que o cara que inventou o hashi era um cara que cozinhava mal pra caramba E ele falou, quer saber, se dane isso aí Eu não vou dar talher pra eles não, eu não vou dar garfo e faca pra eles Eu vou dar dois pauzinhos, que aí ninguém vai conseguir comer E aí ninguém vai perceber que o peixe tá cru Pô, podia cozinhar o peixe pelo menos né cara E o Japão é um país avançado pra caramba, a tecnologia deles é animal Mas eu tô começando a pensar que não é tudo isso não Porque aí, vocês tem robô, a gente tem fogão Mas a coisa boa ou ótima da culinária japonesa é que não tem comida gordurosa basicamente Tu entra num restaurante japonês e a coisa mais gordurosa que tu vai achar é o hashi A comida já é light E ainda demora pra caramba eu comer com aquele palitinho O que é bom, isso aí é tudo planejado, porque não cabe gente gorda no Japão É muito pequeno Aqueles lutadores de sumô tem que comer muito mesmo pra engordar com sushi Eu já tentei ser vegetariano, eu acho que eu fiquei um mês sendo vegetariano Mas eu não conseguia porque carne de soja é muito horrível É que é pálida, sacou? Não tem cor Carne de soja parece mais um animal morto do que carne normal Então eu vou em fast food Sabe o que significa fast food? É comida rápida Comida rápida e gordurosa pra caramba, sacou? E se você comer lá direto, você vai ficar gordo, ofegante, cansado e lerdo, sacou? Quanto mais rápida a comida, mais lerdo a pessoa que come Chama comida rápida Porque se você comer muito daquilo Até as vacas vão ser mais rápidas que você E não adianta tu ir no fast food e pedir uma salada Porque isso não ajuda, sacou? Você entrar no fast food e pedir uma salada é que nem você ir pro inferno e pedir um picolé Não vai funcionar E se você comer só pra você ir pro inferno e 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 ir pro inferno? Tchau.